Olá, eu sou o Phil. Para melhor compreensão, as palavras em inglês serão repetidas duas vezes pelo narrador. Se preferir, você pode repetir as palavras em voz alta com o orador. Vamos começar. Pavão Peacock Peacock Papagaio Parrot Parrot Canary Pombo Pigeon Corvo Crow Ório Águia dourada Pinguim 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 Tordo Thrush Thrush Cotovia Lark Lark Gros 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 Cegonha Stork 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 Siskim 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 White throat White throat Teta Tete Tete Galinha Hen Hen Galo Galo Rooster Rooster Galo de madeira Wood grouse Wood grouse Faisão Pheasant Pheasant Codornis Gwale Gwale Grouse 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 Cisne Swan 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 Ganso Goose Goose Pato Duck Duck Águia Eagle Eagle Coruja Owl Owl Heron 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 Pardal Sparrow Sparrow Albatross 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 Engolir Swallow Swallow Gaivota Gull Gull Starling 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 Avestruz Ostrich Ostrich Abutri Vulture Vulture Rouchinal Nightingale Nightingale Pica-pau Woodbecker Woodbecker Touro Bullfinch 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 Finch Waxwing 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 Peru Turkey 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 Beija-flor Hummingbird Hummingbird Pega Magpie Magpie Falcon 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 Hawk 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 Torre Rook 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 Pipa Kite Kite Kondor 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 Girfalcon 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 Águia Eagle 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 Abutri Vulture 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 Flamingo 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 Esse é o fim de nossa lição. Se você gostar, pode compartilhar com seus amigos, gostar ou assinar o canal. Vejo você no próximo vídeo. Passar